Oi e aí meus amigos do YouTube hoje a nossa estreia e ela já está toda produzida aqui porque ela arrasa mesmo o nome dela é Liza Félia galera aí ó tudo se organizando para a saída é a passeada do Cusquinhos indo com o show e aí olha a produção olha a produção galera olha a e aí meus amigos o YouTube hoje a nossa estreia a estreia do Fuxi que eu sei que o show e olha que coisa linda a gente aqui atrás dos mim está ele o gigante de lonas coloridas o Fuxi que um circo show hoje a nossa estreia em Santa Cruz e olha como é que já tá mas começa dando like deixa o like ativo Sininho e vamos acompanhar um pouquinho da nossa estreia depois de três anos e pouco Fuxiquinho de volta em Santa Cruz galera já entrando galera já entrando aí no circo e olha que coisa linda a gente gente galera em peso de Santa Cruz para assistir para assistir o espetáculo do Fuxi que o circo show bora Bill Ei Bill a mulher do Bill o filho do Bill a irmã do Bill menino rei foi todo mundo olha que bigode sexo é o Fuxi que o circo show sucesso total aonde passa obrigado Deus e a todos pelo carinho é o do Fuxi que o fuxi que o circo show Santa Rita de Cássia maior a maior santa a maior estátua santa do mundo viu gente é e olha que carinho maravilhoso dessa galera top galera entrando para pegar o melhor lugar aqui em Santa Cruz show coisa linda obrigado Deus é meus amigos do YouTube sucesso total na nossa estreia graças a Deus o circo já está lotado é o Fuxi que o circo show Santa Cruz Rio Grande do Norte gente já deixa o like e ativa o sininho é o Fuxi que o circo show vamos dar uma olhadinha aqui vamos dar uma conferida como é que já tá aqui olha aí galera já deixa o like ativa o sininho e a nossa estreia depois de três anos Fuxi que o circo show de volta aqui em Santa Cruz Jesus hoje até Bill vem vem viu a mulher do Bill Fim de Bill é o fuxiquinho galera comprando ingresso galera chegando e já está ele na portaria o diga em Vigarista o homem que pegou o pombo eu vou entrando por aqui galera galera já entrando Olá já saiu no YouTube galera toda feliz já entrando o povo entra rindo não sei que é assim o povo entra rindo e fica lá dentro chorando de tanto rir e ela obrigado pelo carinho olha a galera chegando galera não para de chegar não sorriso porque ele tem que ser simpático não só um pouco bateria e galera já que na área de agitação do Fuxi que o circo show temos aqui o churros mais gostoso do Brasil então já jogou churros já jogou churros já jogou churros a fuxipoca pipoca do fuxiquinho ali está robson só bilano só de oi galera já comprando e vamos ver como é que tá aqui dentro do circo é o fuxiquinho circo show na cidade de Santa Cruz e aí e aí central já esgotado central já esgotado graças a Deus se faltar cadeira não entramos em pânico porque tem muita cadeira para todo mundo reservada tá bom o churros que mandou pegar as dois balões de cadeira para todo mundo sentar dentro de instantes daríamos início ao espetáculo mas eu quero saber se a galera tá ligada cadê o vídeo de Santa Cruz galera tá ligada hoje e aqui tem ela a maçã da Frozen até Bill come o contato aqui da mulher de Bill vamos dar um 360 aqui por fora do circo o banheiro aqui ficou um pouco afastado ficou do lado de cá e é o aqui ó banheiro do público do circo gente ó banheiro do público do circo é esse aí ó queria assim já lá em cima aí é o banheiro do público do fuxiquinho circo show graças a Deus olha como é que ele tá estrela o fuxiquinho circo show papai e já disse que gás é homem do gás e da água 와 o nosso e é estrela do circo em Santa Cruz obrigado Deus obrigado Deus galera aqui tá pegando as partes laterais, sucesso total do Fuxi Cru Circo Show em Santa Cruz, hein? Deporada top, mas já comenta onde é que você quer o Fuxi Cru Circo Show, galera toda animada para o Fuxi Cru Circo. Galera, top da cidade de Santa Cruz. Sucesso total, galera ficou do lado de fora na nossa estreia, e olha o que tá rolando agora lá, entre a pedra e o balanço, hein? A sua apresentação é o Fuxi Cru Circo em Santa Cruz, no final da apresentação do Fuxi Cru Circo. Vem pro Fuxi Cru Circo, hoje tem espetáculo, vem curtir o show do circo mais premiado, vem pro Fuxi Cru Circo. Hoje tem espetáculo, vem curtir o show do circo mais premiado, vem pra mim, vem pro Fuxi Cru Circo. E o Fuxi Cru Circo, vem pro Fuxi Cru Circo. E Santa Cruz, vem pro Fuxi Cru Circo. E Santa Cruz, vem pro Fuxi Cru Circo. É Santa Cruz, vem pro Fuxi Cru Circo. Cadê o grito da galera? É Santa Cruz, vem pro Fuxi Cru Circo. E com vocês agora, vem ela e eles, que fazem parte do Fuxi Cru Circo. Gui-gui-gui-choo!